E uma escultura que é polêmica vai deixar de assombrar os moradores da capital da Nova Zelândia. É uma mãozinha que tem quase 5 metros de altura, feita de metal e resina, passou esses últimos 5 anos. A espreita no terraço de uma galeria de artes que fica na cidade de Wellington. Achou que o motivo desse assombro já conseguiu entender por quê, né? Estranha mesmo. A aparência dessa mão gigante, ela foi feita com base no rosto do próprio escultor dessa obra. Apesar de ser virado uma espécie de atração turística, essa escultura nunca agradou completamente os habitantes, que no geral acham essa obra até meio perturbadora. Para a alegria dessa parcela da população, a mãozinha vai ser içada nesse sábado. O novo paradeiro dessa controvérsia escultura ainda é considerado incerto. A Record News está agora também no WhatsApp. Mais agilidade e precisão na palma da sua mão. E lá você fica por dentro das principais notícias do Brasil e do mundo. Tudo isso no seu celular. E para acessar é muito simples. Vá até Atualizações, Canais e procure pelo canal da Record News. No canto superior, clique no sininho para receber todas as notificações. Conecte-se e saiba o que está acontecendo em tempo real, 24 horas por dia. Record News. Você confia.